Sexta-feira forte Você não sabe o que fazer Experimenta adorar a Deus Por que pastor? Porque este problema não pode te impedir de ser cedo Espírito Santo Este problema não pode te impedir de ser cedo A glória de Deus Eu tenho uma palavra de Deus para você Quem crê, levante as suas mãos para o altar Eu quero profetizar que os demônios vão ficar mais endemoniados que eles já são Mas não vão roubar aquilo que é direito seu Porque você vem hoje aqui e vai voltar para casa cheio do poder de Deus Eu tenho uma palavra muito de ordem